A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 11 a 17 Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão Quando chegou a porta da cidade eis que levava um defunto filho único E sua mãe era viúva Grande multidão da cidade a acompanhava Ao vê-la o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse não chore Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam Então Jesus disse jovem eu te ordeno levanta-te O que estava morto sentou-se e começou a falar E Jesus o entregou a sua mãe Todos ficaram com muito medo E glorificavam a Deus dizendo um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza Querido irmão, querida irmã Jesus passa fazendo o bem Alguns episódios do Evangelho Nos mostram o nosso Senhor que faz as pessoas voltarem à vida Lázaro, seu amigo A filha de Jairo Esse menino, rapaz Filho único de uma mãe viúva Na entrada da cidade de Naim Hoje é domingo E nós fazemos uma espécie de grande procissão Saindo de nossas casas Indo para a igreja Com a procissão da vida Certamente Muitos de nós trazemos Nos corações No corpo, na vida As marcas das muitas procissões da morte Que destroem a vida das pessoas Que diminuem, desvalorizam a sua dignidade E que nós assistimos a cada momento Sendo cristãos, cabe-nos Acolher a graça de Jesus E seguir também o seu exemplo Onde chega O Senhor em que acreditamos Ele toca todas as situações com a sua misericórdia Com a sua compaixão Compaixão quer dizer sofrer com o outro Passar as dificuldades junto com a outra pessoa E nosso Senhor tem compaixão Daquela mãe viúva Que só tinha uma segurança Porque as viúvas só tinham segurança nos filhos O Antigo Testamento Já enxergava o Senhor nosso Deus Como protetor dos órfãos e das viúvas E Jesus se mostra aqui Como verdadeiro Deus E protetor dos órfãos e das viúvas A conclusão a que chega o Evangelho É a observação feita pelas pessoas Deus Veio visitar o seu povo Como vivência do Evangelho deste domingo Queira receber o meu convite A olhar ao redor E verificar a graça de Deus acontecendo O bem que é feito E como o nosso Senhor Tantas vezes através de nós Ele realiza essa maravilha De fazer com que a vida vença E a vitória da vida É a vitória da ressurreição do próprio Senhor E é um antegoso Uma participação Naquilo que um dia nós todos Somos chamados a contemplar É palavra de vida eterna Deixe-a tirar a mena E foirido Amém 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 Legenda Adriana Zanotto